Vitória vai dar a saída ali o Dinei e o Marquinhos autores, o árbitro começou o jogo! As instruções, cruzamento do Lincoln para a área, subiu no bate e rebate, a bola fica por ali perigosamente, Raide! E aí, gol do Bahia! Explode a torcida, tricolou na Fonte Nova, é um delírio só! Mais uma vez o lance, cruzamento para a área, a bola ficou por ali, no bate e rebate a defesa não afastou, o Rainer foi mais esperto, dominou, pé esquerdo na bola, mandou para o fundo do gol, para abrir o placar aqui na Fonte Nova! 1 para o Bahia, 0 para o Vitória! O oportunismo do Rainer, que foi o mais esperto no meio dessa galera, aí mandou para o fundo do gol, 1 a 0 para o Bahia, Lofredo! Pois é, oportunismo mesmo, esperteza, estava atento no lance, conseguiu dominar a bola, tirar da zaga da vitória! Agora jogando com a camisa do Bahia, que desce com o Anderson Talisca, daí bateu! Tentou surpreender o Wilson, Sport TV, o canal campeão! Agora a vitória parte para cima, o Bahia do jeito que está formado, vai explorar o contratado! E chega o Mansu, bateu para o gol, Marcelo Lomba! O Bavi está tão movimentado que teve até bolinha! E a gente vai atualizar para você! Teve gol na rodada, o João Azerense faz 1 a 0 para cima do Galícia, enquanto você está vendo mais uma vez a infiltração do Mansu! Bruno fez 1 para o João Azerense, 0 para o Galícia! O João Azerense está garantindo a classificação! No grupo 3, Diego Macedo, ali pertinho do Marquinhos Santos, aqui embaixo da tela, pedindo para acelerar! Pitone, o Diego Macedo acelerou, foi para trás, Lincoln! Gol! Do Bahia! Lincoln acertou, chutaço, uma bomba para o fundo do gol! Essa pegou na veia! Jogada trabalhada, boa triangulação, bem sucedida, cruzamento na medida, o Diego Macedo teve a lucidez de enxergar a aproximação do Lincoln! Deu uma olhadinha para trás, lá vem o Lincoln! Encheu o pé! Mandou para o fundo do gol, não deu para o Wilson! O Bahia duplica a vantagem! 2 para o Bahia, 0 para o Vitória! Jogada coletiva, bem articulada e uma finalização com maestria do Lincoln, que depois foi lá fazer sua gracinha! Cobrança do lateral buscando lá o Anderson Talisca! Chegamos à marca dos 29 nesse primeiro tempo! 2 a 0 para o Bahia! O Vitória desce, ó! Com chance de diminuir! Alain Pinheiro bateu! E ela passou ali pertinho do gol do Marcelo Lomba! Quase o Vitória consegue o primeiro gol mais uma vez! O chute do Alain Pinheiro que passou ali pertinho, o passe do Dinei! O Alain Pinheiro invadiu! Tocou! A intenção era das melhores, mas ela saiu um pouquinho do alcance! Assustando o goleiro Marcelo Lomba! Melhor jogada da Vitória no erro do Bahia! Jogada de linha de fundo, Ayrton! Cruzamento! Passou! Vai pintar! Bola passa ali, tira Diego Macedo! No bate e rebate, cruzamento! Vem da direita, ó! Tite dividiu com o Marcelo Lomba! Ela pegou um efeito, mas o Diego Macedo estava lá para conferir! Escanteio para o Vitória! Para evitar qualquer problema, o Diego Macedo não tem espaço para o chute! Dinei vai mandar daí! Bateu para o gol! Marcelo Lomba faz a defesa! Agora o Vitória conseguiu conectar passes! É, e foi a segunda jogada realmente de perigo, né? Do Vitória! Teve aquela do Alain Pinheiro finalizando à esquerda do gol do Marcelo Lomba! E agora o Dinei colocou o goleiro do Bahia para trabalhar! Trabalhou bem! Com a ponta dos dedos, o Marcelo Lomba fez a defesa! O árbitro autoriza! Gol! Começou o segundo tempo! Devolveu o presente! Agora a defesa está desarrumada! Vem o Heine! Passe para o Talisca! Cara a cara com o Wilson! Bateu para o gol! O Wilson! Wilson! Mas não pode errar o passo! Porque o erro de passo vai proporcionar contra-ataques como que a gente viu! E acabou sendo finalizado pelo Talisca numa grande defesa do Wilson! Lincoln! Arredondou! O Wilson Pitoni colocou! Sport TV! O canal campeão! E no Sport TV 2 tem ainda hoje tênis para você curtir no seu fim de domingo! A partir das 10 da noite, o Wellington! Para o Talisca! Consegue o domínio! Pé esquerdo que é o bom! Tenta colocar o Wilson! Deu só uma olhadinha! Pegou bem na bola o Talisca! Faz preciso do Wellington! Talisca dominou! Armou para o chute! Soltou a bomba! Por todos os ângulos aqui no Sport TV! Nino consegue o cruzamento! É bom! Passou! Chega Marquinhos! Domina! Tenta a finta! Dinei! Bateu! Mascado! Mateu prensado! É só tiro de meta! O lance cheio de bate e rebate ali! Despretencioso! Que acabou sobrando no meio da área! O Marquinhos armou para o chute! Mas tentou a finta! Perdeu o contato com a bola! O Dinei! Na hora do toque! Na pequena área errou! Marquinhos teve a chance de chutar! Prefereu limpar o Diego Macedo! E o Dinei perdeu! Cruzamento para a área! Para o Alain Pinheiro virar! Errou o Alain Pinheiro! Não pode perder chance dessa forma! O time está perdendo por 2 a 0! Tinha chance! Tinha até um chute cruzado aí o Alain Pinheiro, mas isolou! É, depois não adianta computar na finalização! Tivemos tantas finalizações a mais do que o adversário! Porque a estatística que vale, ela fica aí no alto da tela! Acabou o jogo! Ergue o braço árbitro! Manuel Lopo Garrido! Bahia vence o seu rival! 2 para o Bahia! 0 para o Vitória! 0 para o Vitória!